Salve e salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer para o terceiro episódio da nossa série, da nossa nova série aqui de modo carreira, comandando o Kaisenslauter, né? O Kaisenslauter do Balak, que tem um início de temporada muito bom, né pessoal? No último episódio, a gente trouxe alguns reforços e mostrar para vocês que temos o goleirão de calça, galera. O nosso goleirão aqui, a vestimenta dele, ele gosta de usar calças, então vai ser o nosso goleiro estiloso aqui. Eu ia fazer isso com um goleiro nosso da base, né galera? Mas como ele é muito ruim, ele é muito ruim, 18 anos, 52 de overall, vão esperar a gente ter um outro goleiro da base melhor para a gente colocar aqui o goleirão. Esse Kaisenslauter nosso vai ser premissa que dos goleiros, eles vão ter que utilizar calças, né pessoal? Para ficar estilosamente, então o nosso raciope ficou muito estilo aqui com a calça preta, né? Do uniforme, ele veio para brigar com posição aqui com o nosso loot, né? Que também chegou nessa temporada no Kaisenslauter. E aí galera, temos o nosso zagueirão aqui que chegou sendo um baita reforço, uma baita contratação. Vou deixar aqui para vocês passando o elenco nosso como que está. Já atualizei a numeração aqui do elenco, né? Me perdoem a falha aí, a gente estava jogando com o nosso volante, o nosso meio campo ali de camisa 9, né galera? É porque a gente vendeu alguns jogadores e aí o jogo automaticamente muda a camisa dos jogadores. Então já atualizei tudo aqui. Então a numeração é oficial igual a do Kaisenslauter na vida real. O que muda é só a numeração aqui dos jogadores que a gente contratou para essa temporada, né pessoal? E o início de temporada está muito bom. O nosso Balak aqui que vem surpreendendo. A pré-temporada nossa não foi legal. E no episódio de hoje temos já confrontos diretos, né? Contra o Heidenheim ali, por exemplo. Que também começa o campeonato com 6 pontos, né pessoal? E aí, mostrar para vocês que hoje temos jogos importantes aqui. Já iniciaríamos um confronto direto contra o Heidenheim. Tem Brau Shui também. Tem o Rostenkyu que está na liderança. E aí, depois que finalizar a janela de transferências, a gente entra em setembro aqui, né? Contra o Hansa Rostock. E no próximo episódio a gente já vai iniciar num clássico contra o Nuremberg. Um baita jogo, né pessoal? Então sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Bora lá então, né? Se chega alguma proposta aqui eu mostro para vocês. Mas por enquanto a gente não vai nem contratar e nem vender mais ninguém. E lembrando, no último episódio, quem não viu, veja aí que temos um novo monstro surgindo na nossa base. E eu estou treinando ele ali para mudar de posição, né pessoal? Vamos ver se o garoto mudando de posição ele vai ganhar mais overall. Então o time base está sendo esse aqui por enquanto. Estamos jogando no 4-2-3-1. Bora lá, é jogo em casa. Jogo no Fritz-Wallet Stadium. Vamos para cima do Heidenheim. Vamos lá então meus amigos, jogão de bola que teremos aqui na terceira rodada da Bundesliga 2. O Heidenheim é aquele adversário que endurece contra todos os times, né pessoal? É um time muito chato que sempre ali briga na parte alta da tabela, né? Então vamos tentar fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória, né? Rolou a bola então, vamos lá para a partida. Vem cruzamento, nosso goleirão de calça já apareceu bem e ficou estilo, hein pessoal? Comentem aí, gostaram do visu do nosso goleirão? Bacana demais esse uniforme de goleiro aqui do Kaysen Slautern. Olha o redondo, ele vai ali pela esquerda, abriu boa bola no Iter, grande lance. Vem o nosso lateral, tem ali o nosso centroavante. Boyd bateu, desviou na defesa, a sobra vai ficar no Clemant. Ele abriu no Iter, Clemant com espaço, bateu para o gol, bateu para fora. Olha o Zimmer na puxada de contra-ataque, ele já mostrou que é muito bom. Bola ali, está passando do um, grande lance. Que ataque, que ataque. Vem o nosso lateral, dá para fuzilar, cruzado pelo gol. Gol do Kaysen Slautern e o Dunn foi para frente com um legítimo ponta, hein? O Zimmer nessa puxada de contra-ataque, ele é muito bom, pessoal, muito bom. E o nosso Boyd está fazendo o papel de pivô muito bem feito, né? Ele atraiu os zagueiros ali, o passe de primeira e o Dunn bateu bem. Que belo gol, hein? O bala que vibra, o início de temporada do nosso time é promissor. Está lá, primeiro gol dele, 1x0 para a gente. Olha o cruzamento, tira a nossa zaga ali, sai jogando, apertou, perderam a bola, é 3 contra 1. Meu Deus, o nosso goleirão salvou. O goleirão de calça ali vai mostrando que é um monstro, hein? Que defesa, e vem contra-ataque com o Thielma. Olha lá o Zimmer passando. Ai, a bola interceptada. Olha o cruzamento, recuo de bola ali, sai jogando perigosamente o nosso time, acabou que deu certo. Mais uma puxada com o Zimmer. Ele vai tentar inverter, que bolaça no Redondo. Redondo é um jogador de velocidade, ele já puxa, espera ali a passagem do Iter. Deu certo, bola no Boyd, avançou, tem o Cleman lá dentro, sobrou no Boyd, dá para fuzilar cruzado. Pegou o goleiro, pressionou o nosso time, a bola ali no Zimmer. Ele abriu, vamos Thielma, dá para fuzilar para o gol. Impressionante, a bola bateu na trava e saiu. Que lance, pessoal. Olha o chute que acertou o Thielma. Ele pegou bem demais, a bola bateu na trava e saiu. Olha o time deles chegando com perigo. Dano, fechou, fechou bem, mas perdeu na sequência. E o nosso goleiro, um espetáculo. Salvou, ai, mas sobrou a bola ali ainda. Vem bola, vem o Iter, bem demais na cobertura. Vamos lá, dá para sair no contra. Ai, ele errou o passe. Redondo volta ali para ajudar. Vamos lá, nosso goleirão vai salvando tudo que pode. Cruzamento, olha a zaga, tira. Que perigo, hein, que perigo. Mas ficou no Clemã. Nosso camisa 10, armador legítimo. Sai jogando e sai jogando bem demais com o Boyd. Olha o Clemã, olha o Clemã. Que arrancada. Vem ele, está sozinho, vai ter que bater cruzado. Vai ter que bater cruzado. E bateu para fora. Que jogada, ele meteu uma trivela ali, ia fazer um golaço. Sai jogando bem demais no Zimmer. É fim do primeiro tempo, galera. Final do primeiro tempo. Time jogando bem, dominando a partida. Nosso goleirão vai mitando por enquanto e vamos vencendo. Olha a bola, olha a bola. Achou o Redondo ali na lateral. Ele já dribulou o primeiro. Grande lance, tenta o passe. A bola desviou. Desviou e ficou. Vamos lá, a chance do segundo gol. A chance do segundo gol. Está chegando o Boyd. É só fazer. Boyd! Para selar um 2x0. Muito consistente. O nosso Kaisenslautern vai se mostrando um time extremamente letal nos contra-ataques. O Redondo, ele fazia jogada individual. Deu uma certa sorte ali no lance. E temos um centroavante matador, né, pessoal? Temos um atacante matador que não perdoa. Ele bota lá dentro o Boyd. O bala que vibra. É mais um gol para a gente. 2x0. E vem o time do Heideheim tentando diminuir. Bola ali rolada pelo meio. O Keitel está marcando. Volta o nosso time. O Redondo volta para ajudar também. Cruzamento. A bola desvia. Sobrou na zaga. Tillman tirou. Olha o Boyd. Perdeu. Foi desarmado. Bola ali perigosa. Olha o passe. Raciop. O nosso goleiro vai se mostrando um baita de um goleiro. Cruzamento. Fica no goleirão. E apitou o juizão, pessoal. Está lá uma partida extremamente controlada. É conforme eu vim falando nos últimos jogos, pessoal. O time não está sendo brilhante. Mas está sendo extremamente eficiente e letal nos contra-ataques. Que é o que o Bala que se propôs no início de trabalho. Ele falou que o time seria um time consistente defensivamente. Um time veloz na saída. E grande vitória para a gente. E aí, meus amigos. Amplo domínio da nossa equipe. Amplo domínio da nossa equipe. Foi um jogo em que a gente teve mais posse. Mais finalizações. Muito mais passes. Partida totalmente controlada. E grande vitória. E aí, pessoal. Destaque para o Dan. O nosso lateral fez o primeiro gol da temporada. Possivelmente vai ser um dos poucos gols dele na temporada. E já teremos aqui a nossa segunda rodada contra o Brawl Shwein. Um adversário chato também na casa deles. No Union Park Stadium. É a casa do Brawl Shwein. Bora lá então para o jogo. É mais uma partida difícil. Mas o nosso time vem se mostrando extremamente eficiente. Bora para cima deles. E esse trio de ataque aí está bem, hein, pessoal. Nosso Clemã. Nosso Boy de redondo. O time está jogando bem. E agora vamos lá que o nosso Raciope. Já podemos dizer, né, pessoal. Ele botou a calça do nosso manto sagrado aqui. E não está tomando gol, né, galera. Jogou um jogo com o novo manto. Pegou muito. Bora lá então. Segunda rodada aqui. Vamos para cima do Brawl Shwein. Olha a bola roubada. Transição rápida. Do jeito que o nosso time quer sair. Esse carrinho foi criminoso. O Juiz da Sol amarelo. Chega o time deles perigosamente. Olha a bola. Não podemos vacilar aqui, não. Bola rolada ali pelo meio. Trabalhada. Batida. Desvia. Olha o Tillman. Tentou afastar. Não conseguiu. Tirou. Dump. Pegou o nosso goleirão. Olha a jogada ensaiada. Vem o Brawl Shwein. Pressionando o Raciope com ela. Olha o Brawl Shwein. Chegando com perigo. Gol do Brawl Shwein. Eles iniciaram o jogo pressionando. E fazem 1x0, hein. É, pessoal. O jogo difícil aqui. Começa complicado para a gente. Eles começaram pressionando. 1x0 para eles. Boa infiltração ali pelo meio. Nosso time tentou chegar. O Dan não acompanhou na marcação. E gol do Brawl Shwein. Ai, 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 hein. Jogo perigoso. 1x0. A bola saída ali rápida. Mas já recuperou o nosso time. O Boyd está ali. Zimmer. O Boyd pediu. Bola na frente. É bola nele. Ele ajeitou. No Clemão. Não teve domínio. Abriu pelo meio. Chama o Boyd ali. Clemão. Vai passar. Vai passar. Que jogadaça. Vamos lá. Vamos lá, Redondo. Vamos lá. Vamos lá. Dá para bater cruzado. Bateu cruzado. Pegou o goleiro. Vem o Zimmer. Trabalhando ali. Bola com o Dan. Tenta achar ele ali na ponta. Conseguiu. Olha o Boyd. Lá dentro. A zaga tirou. Ficou. Tilman. Dominou. Bateu o cara. Embou na defesa. Que chance. Cruzamento. Bola aérea. Tira a defesa. A transição. Tentando encaixar o contra-ataque. É fim do primeiro tempo. É, pessoal. Fim do primeiro tempo. Vamos ver se o segundo vem com mudança. Porque não foi legal para a gente. Vem o Brochuai. Chegando perigosamente. Rassiope. Rassiope já tenta sair rápido. Segundo tempo. Nosso time vem com alterações. O Boku entrou para tentar acionar a velocidade. Ele já pediu na esquerda. Já pediu na esquerda. Vem o Boku. Vem o nosso velocista. Ele é correria. Bate cruzado. Ele tem estrela demais. Gol do Kaizen Slaughter. O Boku neles. Ele se tem estrela, pessoal. É típico jogador que entra no segundo tempo e faz a diferença. Ele entrou ali no lugar do redondo, que não fazia um bom jogo. Recebeu na velocidade. Bateu cruzado. É o nosso talismã do segundo tempo. É a nossa válvula de escape. O Boku neles. Ele empata o jogo. É isso. O time já veio com outra cara para o segundo tempo. Olha o Boku. Olha o Boku. Ele é atrevido. Ele é atrevido. Atraiu a marcação. Abriu no Inter que não teve domínio. Sai jogando ali o Braucho. Aí nosso time aperta. A bola ficou no Clemã. Vem nosso camisa 10. Bola no Zimmer. Abertura ali no Boyd. Ele protege. Grande troca de passes. Tem lá na segunda trave. Olha o gol. Na trave. Que cabeçada foi essa. O Boyd vai na disputa. Ganhou o Boku. Dá para bater para o gol. Desvia. Fica no goleiro. Olha o Boku. Olha o Boku. Ele é correria. Bota na frente. Ele é muito rápido. Parou. Prendeu. Fez o giro. Chamou ali. Bola no meio. O Simon carimbou a defesa. Ele ganhou a disputa. Vem o nosso garoto. Olha o nosso jovem prodígio desarmado. Olha o desarme. Olha o desarme da nossa zaga. Olha o desarme. Vem ali. Transição. Clemã. Abria. Passa errado. Olha a bola roubada. Olha a bola roubada. O Boku. Ele vem para dentro. Ele é atrevido. Tabelou ali com o Boyd. Que tabela. Vamos lá, garoto. Se consagra. Se consagra. O Boku neles. O pessoal. Não tem jeito não. Ele entra e faz a diferença. Que jogador interessante. É um cara de muita velocidade. Finalização não é o forte dele. Mas ele está treinando. Está se dedicando. E o Bala que está entendendo que ele é um jogador interessante para ter sim. Como válvula de escape no segundo tempo. Ele entra. Resolve. Vira o jogo para o nosso time. Está lá. O Boku. Mais um dele. 2x1. E vem o Brocho aí chegando com perigo. Nosso goleiro de calça é um monstro. Avançou. Vem cruzamento. Tira a defesa. Olha o Simão. Olha o Simão. O nosso garoto. O nosso jovem prodígio. Vamos lá. Vamos lá. Mais um contra-ataque. Passa Simão. Passa Simão. Isso. Bola nele. Ai. A zaga chegou primeiro. Olha a pressão que faz o time deles. Vem o Keitel. Bola ali. Está livre. Temos um monstro no gol. Escanteio. Bola aérea. Tira a defesa. Tira a defesa. E ficou no garoto. Ficou no garoto o Simão. Ficou no garoto. Vamos lá, garoto. Bota a bola na frente. Bota a bola na frente. Olha o Simão. Será que vem o primeiro gol dele como profissional? Ele ficou sem perna. Avançou ali. O físico não é o forte dele. E apitou o jogo. É fim de partida. E o Kaiserslautern vence mais uma. Sobre o comando de bala que somos 100% até o momento no campeonato. Galera, o Poku entrando com a estrela. Está aí. Manchetes para ele. E o nosso goleiro de calça. Temos o melhor goleiro de calça da história? Não só pelos dois gols que marcou. Meus amigos, eu vou dizer um negócio para vocês, pessoal. Essa defesa merece ser revista. Olha o que fez o Hassiope. Contratação indicada pelo Balak. E ele vai se mostrando um baita goleiro. Olha essa defesa, galera. Olha essa defesa do nosso goleiro. Sensacional. E aí, um jogo dificílimo, né, galera? Olha as estéticas do jogo. O Brawl Show foi melhor, só que é aquilo, né? Que o Balak falou. É um time que se defende bem e sai numa transição muito rápida. E o Opoku, sendo a válvula no segundo tempo, está dando muito certo. E aí, pessoal, dois destaques. O nosso Opoku brilhando. E aí, o futuro do nosso time aqui é o nosso garoto Simão, né, pessoal? E terminou aqui o treinamento dele para mudar de posição. Galera, esse cara aqui vai se tornar um monstro. Olha isso, pessoal. Então, mostrei para vocês que ele inicialmente iniciou aqui a carreira como meio campista central. Virei ele para a ponta direita e, olha, o cara já ganhou 3 de overall, galera. 3 de overall, mas foi comentado aí por vocês, né, que ele seria a posição ideal meio campista ofensivo. Seria armador. Então, eu vou treinar agora ele aqui para virar armador. Vamos ver se ele vai ganhar mais overall, porque aí, quem sabe, né, ele pode ser até o nosso futuro camisa 10. Será que temos um novo craque aqui surgindo? Temos um novo bala que será, pessoal? Enquanto isso, a Bundesliga 2 segue a todo vapor. Bora lá, então. Vamos contra o Halsten Kiel, que está lá na liderança do campeonato. Jogo dificílimo, mas é no Fritz Valley Stadium, né? Então, vamos para cima deles. E vamos lá agora, pessoal. Porque o jogo é com chuva. Clima chuvoso aqui. Mas o nosso time vem 100% nesse início de campeonato. As contratações que o Balak indicou vão jogando bem. E o trabalho dele vai se mostrando um início promissor, né? Então, agora vamos enfrentar o líder do campeonato. Vamos lá, que é tudo para ser um grande jogo. Olha o Clemã, olha o Clemã. Apertou e roubou. Vem ali na habilidade. O nosso camisa 10 meteu no Boyd. Que jogada, que jogada. É só fazer. O artilheiro não perdoa. Boyd é o nome dele. É gol do Kaisenslautern. Temos um matador, senhoras e senhores. Temos um artilheiro nato. O Clemã, ele roubou a bola, meteu a assistência. E o Boyd vai se mostrando, né, pessoal? Na terceira divisão, ele foi o artilheiro do time. Mostrando toda a sua categoria. E nesse início de Bundesliga 2, vai mostrando que é um grande centroavante. O Bala que comemora, nosso Boyd já marca o terceiro gol dele. Já saímos na frente no início do jogo. 1x0. E já vem eles tentando um empate. Nossa zaga cerca ali, lance perigoso. Vem o Zimmer, volta para ajudar. A bola desviou. Trabalhando o time deles. Bola no meio. Raciope, o nosso goleiro. Vai se mostrando um baita goleiro. Que lance perigoso que ele teve espaço de defesa no reflexo. Bola aérea, nosso goleirão subiu e ficou com ela. Olha lá, mais uma bola acionada pela esquerda. E tem o Boyd lá dentro. O Redondo vai tentar achar ele. Dominou, rolou no meio. Desviou. Conseguiu roubar o dan. E agora a grande arma. A grande arma, o Clemant segura. Inteligente demais. Meteu no Zimmer. Nessa transição ele é rápido. Adiantou, protegeu. É só fazer o gol. Que defesaça do goleiro. Cruzamento. Na segunda trave. A cabeçada para fora. Olha o Clemant. Roubou mais uma bola. Passe com estilo ali. O time vai jogando bem. Olha o Boyd. Como ele faz bem o giro. Faz bem o papel de pivô. Tem a segunda trave. Tem lá cruzamento no Tillman. Dominou. Que defesaça do goleiro. Sai jogando aí. Nossa, quase que o Clemant roubou. Vem o nosso camisa 10. Conduz. Bola ali inteligente demais. Ele prende. O Boyd vem buscar jogo. Segura. Abriu no Clemant. Meteu no Zimmer. Essa transição está muito boa. Essa transição está muito boa. Dá para fuzilar. Carimbou o goleiro. Boyd não chegou. A defesa chegou primeiro. Que lance. Boa chegada. A dividida ficou. Olha o Clemant. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez no Zimmer. Ele vem. Avança. O Boyd está atrás. Rolou. Isolou. Avançou. Olha o Zimmer. Roubou a bola. Ele vai na linha de fundo ali. Abriu. Bola no Dan. Tenta fazer o cruzamento lá no redondo. Tirou a defesa. Sobra. Fim do primeiro tempo, pessoal. Jogo com poucas chances. Jogo ali de dois times que estão em cima na tabela. Mas a gente vai vencendo com o gol do nosso artilheiro. Olha o redondo. Boa bola. O segundo tempo já começa com o nosso time pressionando. Bola no Zimmer. Grande jogada. Grande jogada. Vem o nosso meia. Parou. Prendeu. Rolou. No Tillman. Bola trabalhada ali. Vem o Iter. Tenta achar o Clemant. Protege. Troca bem a bola. Tem lá dentro. Inversão no Zimmer. Dominou. Tentou por cima. A bola saiu. Olha o cruzamento. A defesa. Afasta do jeito que dá. Pressiona o Rolsten Kiel. Bola ficou. Rassiope. Mais uma defesa do nosso goleiro. Cruzamento. O Boyd está lá para ajudar. A bola desvia. Sobra. A dividida. É novo escanteio. Bola aérea. Tirou. Não. O Zimmer afastou. Mal. Gol do Rolsten Kiel. Empatando o jogo no início do segundo tempo. Nossa. Aí o Zimmer falhou, hein, pessoal. Nossa. O capitão ali vacilou. Ele não conseguiu tirar a bola. Olha isso. Veio o cruzamento. Ele tenta afastar. Só bateu de raspão na bola. Aí não tem o que fazer para o nosso goleirão, né? Bola no meio. Na marca do pênalti ali. Fuzilou. Um a um. Eles empatam o jogo. Tabelou. Chamou o Clemã. Vem nossa camisa 10. Meteu. Boa bola. Boa bola. O Redondo está ali. Livre. Clemã. Abriu. No Boyd. Dominou. Bateu para fora do gol. Olha a bola roubada. Bola roubada pelo Redondo. Grande lance. Pode ser contra-ataque. Está chamando ali. Tem condição. Tem condição. Vamos lá, Redondo. Vamos lá. Está saiu. Cara a cara. Com o goleiro. É só fazer. Ele não perdoou. Redondo bota no fundo das redes. É gol do Kaiserslautern. É gol de time que é que assume a ponta do campeonato. O Redondo recebeu e ele levou para a direita que nem é a melhor. Mas bateu muito bem. Encheu o pé na saída do goleiro. Grande gol. Grande contra-ataque. E o nosso time vira o jogo. Está lá 2x1. Vem aí o Opoku para dar aquele gás no segundo tempo. Em busca da liderança. Cruzamento. Vem bola aérea pelo alto. Tirou a defesa. Vai ficar no Clemã. Dominou. Não teve domínio. Desviou na zaga. Sai jogando. Sai jogando. Olha o contra-ataque. Com o Pocu. Ele entrou justamente para isso. Para arrumar a correria lá. O Boyd viu. O Boyd viu a passagem. Vem o Pocu na disputa ali com o defensor. Chega a zaga. Olha o Zimmer. Olha o Boyd pediu. O Zimmer não faz um bom jogo. Perdeu mais uma bola ali. Avançou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Gol do Halsten Kiel. Gol do Halsten Kiel. Não é um dia feliz para o nosso capitão. Ele perdeu a bola. Veio o contra-ataque. E aí pegou o Tomiaki na velocidade. Ele não ia pegar, né, pessoal. Bateu o cruzado sem chance de defesa para o nosso goleiro. Uma bomba ali pelo gol. É, o Halsten Kiel empatou o jogo, pessoal. O jogo ali de dois times que estão lá no alto. Tudo gol. 2x2. Mas a gente tem o Opocu que já está passando ali. Ele entrou. Ai, ele sentiu. Mas ele vem na velocidade mesmo sentindo. Tenta achar o Boyd lá dentro. Cruzou. Bola desviada. Tira a defesa. Avançou. Olha o perigo. Olha o perigo. Que desarme. Que desarme. A bola ficou com o Zimmer. Ficou com o nosso capita. Está passando o Boyd. Opa, desviou. Mas o juiz deu vantagem. É falta. Vamos lá, pessoal. Vem o Cleman na bola. Bateu. Pegou o goleiro. O último ataque do jogo é deles. A bola interceptada. Olha o nosso garoto, Simão. Viu a passagem do Zimmer. Acabou o jogo. Fim de jogo, pessoal. Nosso primeiro tropeço aqui na Bundesliga 2. Mais um grande jogo, né? Uma partida equilibrada ali. O Hosting Kill vinha na liderança do campeonato. Que está muito equilibrado. Mas o jogo terminou empatado. E o nosso goleirão vai se mostrando um baita de um goleiro. E os números mostram, né, pessoal? O Hosting Kill foi melhor. Eles tiveram mais posse ali. Mais o controle do jogo. A gente finalizou mais. Só que eu acho que esse empate aqui está justo pelo que as duas equipes apresentaram. E aí, meus amigos? Vamos lá, então. Porque a janela de transferências oficialmente está encerrada. Está fechada, né, pessoal? E antes do jogo do Nuremberg, vamos ter a partida aqui contra o Hansa Rostock. Vamos para a Simulencia nesse jogo? Vamos ver aqui se o nosso time consegue um bom resultado. Excelente resultado. Zimmer e Boyd garantiram a vitória para a gente. E um início de campeonato muito bom do nosso Bala aqui no comando do Kaizen Slauter. E vamos lá, então, pessoal. O treinamento do nosso garoto aqui. E como vocês disseram aí, né? Transformei ele aqui para meia armador. Meus amigos, temos o novo Michael Bala aqui. Será? Vamos treinar ele aqui de meia ofensivo. Pessoal, olha isso. O garoto já ganhou aqui 5 de overall nesses treinamentos. O cara vai se mostrando um grande talento. Então, já surge o primeiro mito aqui da nossa base, né, pessoal? Então, inicialmente, ele surgiu aqui como meio campista centralizado. Transformamos ele na ponta direita. Mas vocês falaram aí que seria melhor ele virar armador. E realmente, com razão. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso camisa 10. O nosso Cleman, que é um baita de um jogador. Porém, ele é um cara já de 30 anos. Então, já temos aqui. Vamos trabalhar muito bem esse garoto para ele ser o futuro do nosso Kaizen Slauter, né, pessoal? Pode ser a nossa grande promessa aqui. Quem sabe? Será que está surgindo aqui o novo Bala aqui, galera? Comentem aí a opinião de vocês. O garoto, aparentemente, é muito promissor. E aí, mostrar para vocês. Já vou pedir ajuda aí. Novamente, já vou mostrar aqui que tem mais garotos chegando. Com destaque para esses dois aqui, pessoal. Esse zagueiro aqui, 1,98 de altura. Galera, um zagueiro com 1,98 de altura. Vamos treinar ele aqui. Para ele ganhar um pouco mais de velocidade ali, ele é um cara muito alto. E temos esse lateral direito aqui também. Será que a melhor posição dele seria lateral direito? Vamos dar uma olhada aqui, né? Ele tem 94 de potencial. Acabou de fazer 16 anos. Vamos treinar ele aqui. Também a velocidade para ser um jogador de velocidade, né? Então, por enquanto, a gente tem esses garotos aqui na base. Esse modo carreira aqui, a gente vai tentar revelar o máximo de jogadores possíveis que a gente conseguir, né, pessoal? Então, comentem aí, principalmente a respeito desses dois. Será que a melhor posição deles seriam essas aqui mesmo? Zagueiro para esse Konin, 16 anos. Eu acho que esse aqui sim, né, pessoal? Porque o cara tem 1,98 de altura. Tem boas estéticas ali de salto resistência. Então, eu acho que ele vai ser zagueiro mesmo. E esse lateral direito aqui. E temos grandes promessas surgindo aí, né, pessoal? E aí, mostrar para vocês como que está a classificação nesse início de campeonato. A gente está muito bem, né? Então, confrontos diretos que tivemos no episódio de hoje. Por enquanto, campeonato extremamente equilibrado. Hanover líder com 16, agente vice colocado com 16, Heidenheim 16, Bielefeld 15, Holstenkiel 14. Ou seja, o campeonato está sensacional. E agora teremos um jogo contra o Nuremberg que eu vou deixar para o próximo episódio. Que aí a gente já inicia num clássico, né? Num grande jogo. Deixem aí a opinião de vocês, pessoal. Gostaram do episódio? Conto demais com o apoio de vocês com o like, com o comentário. Já deixem aí a opinião de vocês a respeito dos nossos garotos da base. Que no próximo episódio eu mudo ali o treinamento deles. À medida do que vocês forem falando, né, pessoal? Então, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Bom domingão para todo mundo. Abração. Falou. E fui. E fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri